A visita faz parte da iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de aprofundar as relações com os Estados Unidos. Em discurso nesta segunda-feira para empresários brasileiros e norte-americanos na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, o presidente reforçou esta intenção. O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que de forma especial estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. O presidente Jair Bolsonaro falou também sobre o trabalho que vem sendo realizado por Brasil e Estados Unidos em busca de uma solução para a crise política e econômica na Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. E além do alinhamento político, mais oportunidades de comércio e de negócios. Esses são os objetivos da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Seis ministros fazem parte da comitiva. Nós vamos saber os detalhes na reportagem do nosso enviado especial, Pablo Mundin. A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos é vista como um marco da diplomacia brasileira. Vão ser três dias de agenda no país, onde na terça-feira, Bolsonaro vai ser recebido no salão oval da Casa Branca pelo presidente norte-americano Donald Trump. A visita aos Estados Unidos tem por objetivo promover uma agenda de resultados positivos em diversas áreas, destravando temas que já estavam na pauta e abrindo novas frentes, novas oportunidades. A reaproximação com os Estados Unidos é mais que uma oportunidade para o fechamento de acordos entre os dois países. É considerada pelo governo brasileiro como uma nova etapa, principalmente para o segmento econômico, com troca de tecnologia e redução de barreiras. O Brasil já tem aumentado os investimentos aqui em solo norte-americano nos últimos anos. Agora, a meta é tornar o ambiente de negócios brasileiro mais atraente para os investidores dos Estados Unidos. Vai ser o momento de começarmos a retomar uma parceria natural, uma parceria que foi e pode voltar a ser essencial para o desenvolvimento do Brasil, evidentemente sem a exclusão de outras grandes parcerias nossas. Então, para dar o exemplo de um resultado concreto que nós pretendemos trazer, será a assinatura de um novo tratado, de um novo acordo de salvaguardas tecnológicas, Brasil e Estados Unidos, que permitirá o uso comercial da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Isso pode trazer muitos recursos, o Brasil pode ser o principal ponto, talvez, de lançamento de satélites. Olá, boa tarde. Interrompemos a programação e vamos direto a Washington, capital dos Estados Unidos, para uma declaração dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. É um enorme prazer para mim dar as boas-vindas ao presidente Bolsonaro do Brasil, na sua primeira visita à Casa Branca. O presidente Bolsonaro, quero lhe parabenizar, presidente, pela sua incrível vitória nas eleições, outubro passado, foi muito incrível, um desafio muito grande, com o resultado que fez com que o mundo inteiro falasse. O presidente Bolsonaro sabe que teremos uma relação de trabalho muito boa, nós temos muitas ideias parecidas e nós pensamos a mesma coisa em relação ao comércio, a relação dos Estados Unidos com o Brasil, por causa da nossa relação, é a melhor do que já tivemos. Também quero lhe parabenizar pela sua recuperação, pela coisa terrível que lhe aconteceu. Realmente, foi uma recuperação muito incrível. As pessoas do seu país sabem disso, o senhor mostrou enorme coragem. Durante dois séculos, o povo americano e brasileiro estiveram unidos por valores em comum, incluindo o amor à fé, a família, ao país. Os Estados Unidos foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil em 1922. E durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o único país da América do Sul que contribuiu com tropas ao esforço dos aliados. Hoje, os Estados Unidos e o Brasil são as maiores democracias e maiores economias do hemisfério ocidental. Temos acordo sobre as incríveis oportunidades e os desafios que enfrenta a nossa região. E temos uma oportunidade histórica de forjar vínculos ainda mais fortes entre nossas nações. Hoje, o presidente e eu falamos das nossas prioridades mútuas, incluindo a Venezuela. O Brasil tem sido um líder em apoio ao povo da Venezuela e o seu esforço de retornar à democracia e à liberdade. O Brasil ajudou muito. Junto com os Estados Unidos, o Brasil foi uma das primeiras nações que reconheceram o presidente legítimo e interino, o senhor Juan Guaidó. Quero expressar também nossa profunda gratidão ao presidente Bolsonaro e ao povo brasileiro pelo seu esforço de dar ajuda humanitária. Agradecemos também por permitir que os Estados Unidos pudessem basear ajuda, assistência e na fronteira do Brasil. O povo brasileiro foi realmente incrível. Juntos, com muito prazer, alimentamos milhares e milhares de venezuelanos famintos. O povo da Venezuela o apreciou. E se as forças de Maduro saíssem do meio, nós teríamos realmente um projeto humanitário de grande sucesso. Nós conclamamos aos militares da Venezuela que deixem de apoiar o Maduro. Ele é somente uma marionete cubana e que deixem com que o seu povo volte à liberdade. Apoiamos também as pessoas que sofrem em Cuba e em Nicarágua há tanto tempo. Chegou o ocaso do socialismo no nosso hemisfério e esperamos que tenha chegado ao nosso grande país. O nosso país que está tendo resultados melhores do que nunca em termos econômicos. A última coisa que queremos nos Estados Unidos é socialismo. Então, presidente Bolsonaro, quero lhe dizer que vamos falar, vamos consultar, vamos trabalhar nos problemas que temos, nas coisas boas que temos e avançaremos muito. Nossa reunião foi excelente. Como disse o presidente Bolsonaro, vou designar ao Brasil como o principal aliado que não é da OTAN e até, possivelmente, um aliado da OTAN. Falei com muitas pessoas a respeito disso e falaremos o que vai apoiar a cooperação e a segurança entre nossos países. Nossas nações trabalham juntas para proteger os nossos povos do terrorismo, do crime transnacional, drogas, tráfico de armas, trata de pessoas, que está agora na vanguarda do crime. Uma situação terrível. Esperamos ter uma parceria ainda mais profunda e trabalharmos juntos. Nas nossas reuniões falamos também dos vínculos econômicos fortes entre nossas nações, baseados no princípio de justiça e reciprocidade. A minha palavra favorita, o presidente Bolsonaro e eu estamos comprometidos a reduzir as barreiras comerciais, facilitar o investimento, a inovação em toda uma série de indústrias, energia, agricultura, tecnologia. O presidente tem uma visão de liberar o setor privado, abrir a economia e esse é o caminho para que o Brasil tenha um crescimento econômico forte. Nossas empresas estão prontas para entrar quando essas regras do jogo sejam iguais. Para melhorar nossas relações, revitalizamos o fórum de CEOs entre Brasil e Estados Unidos e começamos um novo fórum de energia com o Brasil. Nós vemos com muito prazer a aspiração do Brasil de entrar para o CDE, uma meta muito loável que fará com que o Brasil, como país em desenvolvimento desenvolvido, aumente seu status. Esperamos que todos possamos trabalhar juntos, todas as nações. Posso anunciar também com muita satisfação que depois de dois anos estamos terminando um acordo de salvaguardas tecnológicas para que as empresas dos Estados Unidos possam lançar naves espaciais do Brasil. É um local extraordinário, não vamos entrar nos detalhes agora, mas devido à localização, muito dinheiro poderá ser poupado. Eu acho que os voos serão muito mais cortos, a proximidade do Brasil ao Equador faz com que o local de lançamento seja ideal. Estamos comprometidos a reanimar nossa grande herança no espaço e vamos trabalhar com todos na Força Espacial. E agradecemos muito a parceria do Brasil. Senhor presidente, uma vez mais, muito obrigado pela honra que nos oferece com a sua visita. Vamos fortalecer nossos vínculos, o que é essencial para a segurança e prosperidade de todos os nossos cidadãos. Tem sido muito bom conhecê-lo. O senhor está fazendo um trabalho fantástico, uniu o país e eu espero poder trabalhar com o senhor em uma relação muito estreita durante muitos anos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, meus ministros, integrantes de delegações dos Estados e do Brasil, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Muito obrigado, presidente Trump, por sua calorosa hospitalidade. É uma honra estar em Washington, em minha primeira visita bilateral, desde que fui eleito presidente do Brasil. Aproveito a oportunidade para convidá-lo. Serás muito bem recebido pelo povo brasileiro. Temos muita coisa em comum. Sempre fui um grande admirador dos Estados Unidos e essa admiração aumentou com a chegada de vossa excelência na presidência. Este nosso encontro retoma uma antiga tradição de parceria e, ao mesmo tempo, abre um capítulo inédito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje, destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas e abrimos novas frentes de cooperação. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, hoje, o Brasil tem um presidente que não é anti-americano, caso inédito nas últimas décadas. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas e a formar um grupo de negócios. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. O Estado de ambos os países tem que continuar a ser protagonista em nossas relações. Por isso, reativamos o Foro de Autos Executivos Brasil-Estados Unidos. Temos também, com prioridade, o lançamento de um fórum de energia com ênfase em óleo, gás e outras fontes. Como sinal deste governo, o governo brasileiro concedeu a isenção de visto para cidadãos americanos para estimular o turismo e os negócios. Na vertente da defesa e da cooperação espacial, assinamos o acordo de salvaguardas tecnológicas, o que viabilizará o centro de lançamento de Alcântara. A cooperação militar também tem se ampliado, na busca de parcerias em sistemas de defesa. As atividades de ciência, tecnologia e inovação podem ocupar espaço cada vez maior em nosso relacionamento. Daí, nossa proposta de um fórum de inovação Brasil-Estados Unidos. O combate ao terrorismo e ao crime organizado é questão de maior urgência para os nossos povos. Decidimos fortalecer o Fórum Bilateral de Segurança e fazermos mais contra a lavagem de dinheiro e o narcotráfico. O restabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse comum dos nossos governos. O regime ditatorial venezuelano faz parte de uma coligação internacional, conhecida como Foro de São Paulo, que esteve próximo de conquistar o poder em toda a América Latina. Pela via democrática, nos livramos deste projeto no Brasil. Encerro dizendo que o Brasil e os Estados Unidos também estão emanados na garantia das liberdades, no respeito à família tradicional, no temor a Deus, nosso Criador, contra a ideologia de gênero ou politicamente correto e as fake news. Inspirando-me em Ronald Reagan, quero levar para o Brasil a sua forma de administrar, resumida na seguinte frase de sua autoria. O povo deve dizer o que o governo pode fazer e não o contrário. Os Estados Unidos mudaram em 2017 e o Brasil também começou a mudar em 2019. Estamos juntos para o bem dos nossos povos. Queremos uma América grande e um Brasil grande também. Mais uma vez, expresso meu reconhecimento ao presidente Trump. Neste dia em que selamos a aliança promissora entre as duas maiores democracias do Ocidente. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Meu muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Muito obrigado. So, vamos tomar algumas perguntas, Roberta Ram... Vamos responder duas perguntas. Roberta Rampton Reuters. Roberta. Algumas perguntas, Roberta Rampton, por favor. Roberta? Reuters? Perto de sair, será que o senhor tem medo de perder esse impulso? E quanto vai demorar? Em algum momento, eu acredito que as coisas vão mudar, mas ainda não implementamos as sanções mais duras, o que podemos fazer. Todas as opções estão sobre a mesa, talvez faremos isso, mas ainda não implementamos as sanções mais rígidas, como sabem, eu acho que em um caminho intermediário, mas podemos endurecer a política se for necessário. Mas é muito triste, não queremos nada além de cuidar das pessoas que estão famintas, estão morrendo nas ruas, o que está acontecendo lá é uma desgraça, um dos países mais ricos do mundo e, de repente, é uma pobreza. Total falta de alimento, água, ar-condicionado, energia elétrica, até por muito tempo, na semana passada, ficaram sem energia elétrica e, certamente, não há estabilidade na rede elétrica, algo que é muito triste. Presidente Bolsonaro, o senhor está aberto a permitir uma base militar estadunidense ou pessoal no Brasil para dar apoio na fronteira com a Venezuela e isso é algo que discutiu com o presidente Trump hoje? Discutimos a possibilidade de o Brasil entrar como um grande aliado extra-OTAN. Há pouco, permitimos que alimentos fossem alocados em Boa Vista, capital de Roraima, por parte dos americanos, para que a ajuda humanitária se fizesse presente na Venezuela. No momento, estamos nesse ponto. Agora, o que for possível fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana, o Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país, aquele país que há pouco era um dos países mais ricos da América do Sul e hoje o povo passa fome, sofre com falta de medicamentos, uma coisa terrível que acontece lá e nós temos que somar esforços, sim, para botar um ponto final nessa questão que é ultrajante para o mundo todo. Eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Eu lembro de um debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu, se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia e tudo o que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Presidente Trump, com relação à intervenção militar, o senhor pensa nessa possibilidade de travar essa batalha com a Venezuela para tirar o Maduro do poder? Obrigada. Então, como eu disse, estou vendo na plateia o filho do presidente, que foi fantástico. Por favor, fique de pé. O trabalho que realizou durante um período muito difícil foi fantástico. E eu sei que é algo que o seu pai fica muito grato de ver. Muito obrigada. Segar Anjedi, do Daily Caller. Obrigado, Sr. Presidente, todas as perguntas, se me permiti. Segar Anjedi, do Daily Caller. Segar. Obrigado, Sr. Presidente. Tem duas perguntas para você, senhor, se eu posso. A primeira, na sua posição de 2020. Há um número de candidatos de democráticos que têm adorçado a ideia de adicionar votos para o Supremo Tribunal. Isso é uma ideia que você entretaria no seu tempo, ou seja, não é algo que você concorda com? Não, eu não seria o poder. E se não conseguirem, pelo voto, querem tentar outra estratégia. Não temos interesse em alguém. Nunca vai acontecer algo que não vai acontecer. Garanto que não acontecerá por seis anos, pelo menos. Outra pergunta sobre mídia social. O senhor falou no Twitter sobre o congressista Nunes. E o Josh vem falando sobre tornar a mídia social, as empresas de mídia social, responsáveis pelo conteúdo nas suas plataformas, o que não é o caso no momento. Essa é uma possível mudança de legislação que o senhor apoia. Precisamos fazer alguma coisa a respeito. Digo-lhes que tem milhões e milhões de seguidores no Twitter e é diferente de como costumava ser. As coisas acontecem, as pessoas são retiradas, as pessoas não conseguem se comunicar, já ouviram essas queixas. E parecem se são republicanos e são conservadores. Existe uma grande discriminação. Eu observo isso sem dúvida alguma no Twitter, no Facebook. Eu também vejo, mas eu me concentro mais na outra plataforma. E em muitas plataformas temos 16 milhões quase no Twitter. Se somarem todas as plataformas, há mais de 100 milhões de pessoas nas plataformas e eu vejo na primeira mão o que está acontecendo. E não é bom. Usamos o termo colúio. Muito levemente, às vezes. Mas eu lhe digo que existe sim colúio com relação a isso, porque alguma coisa deve estar acontecendo por trás. E quando ouvimos as histórias de bastidores, os pronunciamentos feitos em várias empresas e vemos o nível, em muitos casos, de ódio que existe com relação a certo grupo de pessoas que, por acaso, estão no poder, que, por acaso, ganharam as eleições. Mas eu diria que é muito injusto. Algo está acontecendo com esses grupos de pessoas que estão administrando Facebook, Google, Twitter. E eu acho que nós precisamos apurar essa situação. É uma situação de colúio e seria justo dizer que precisamos tomar alguma atitude. E se não tomarmos, o que é incrível é que conseguimos vencer uma eleição e temos tantas cartas na mão, o que inclui redes. Se observarmos os canais televisivos, os canais de mídia, eu fico muito surpreso de ouvir o termo fake news. Se pensar no que está acontecendo com esses canais de televisão, nos vários programas, é difícil acreditar que conseguimos ganhar. Mas vou lhes dizer que as pessoas, o povo é inteligente. As pessoas entendem o que está acontecendo. Conseguem processar, filtrar todas aquelas informações que estão sendo alimentadas a eles, mas conseguem entender o que está acontecendo. Mas é uma situação muito perigosa e concordo que algo precisa ser feito e uma análise minuciosa. Presidente Bolsonaro, uma outra pergunta sobre as eleições de 2020. Uma série de democratas que estão visando substituir o presidente abraçaram ideias socialistas. O senhor criticou isso no passado. Se um candidato que segue ideias socialistas, como que isso impactaria o seu relacionamento com os Estados Unidos? É um assunto interno. Obrigado, eu concordo. Obrigado, eu concordo. E até mesmo o comunismo, aos poucos vão abrindo sua mente para a realidade. Você pode ver, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada há pouco tempo. Não para que brasileiros que apoiam o socialismo irem para a Venezuela, mas exatamente o contrário. Para que venezuelanos que apoiam a democracia não entrassem no Brasil. Esse sentimento, com toda certeza, ficará muito latente por ocasião das eleições do ano que vem. Sr. Presidente, muito obrigada a todos. Vamos sim apoiá-los. Temos um excelente relacionamento de várias formas. Trata-se apenas de um dos aspectos das nossas colaborações, em honra ao presidente, ao Brasil. Vamos ter um relacionamento muito justo. Muito obrigada. 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 Presidente Bolsonaro, os Estados Unidos esperam a diminuição da influência da China no Brasil. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o Brasil vai continuar a comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso? E o que o senhor falou sobre o presidente Trump sobre os chineses no Brasil? O Brasil continua fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas, esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico, como era feito há pouco tempo. Então, estamos também emanados nesse objetivo para o bem dos nossos povos. Nós acabamos de assistir direto de Washington a declaração à imprensa do presidente Jair Bolsonaro ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Jardim da Casa Branca, que é a sede do governo norte-americano. Esta foi a primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro a um país desde a posse. Durante essa declaração à imprensa, o presidente Donald Trump afirmou que Brasil e Estados Unidos são as duas maiores economias da região, têm uma relação muito boa e vão fortalecer os vínculos. Já o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a acolhida do governo norte-americano e destacou o avanço na cooperação entre os dois países, cooperação esta que, avanço que esta visita proporcionou. Bolsonaro mencionou ainda as reformas que serão implementadas no Brasil e que tornarão o país mais atraente para investimentos. Nós encerramos aqui esta transmissão ao vivo e um dos momentos da agenda de hoje do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi o encontro que ele teve com o presidente Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca. Num momento de informalidade neste encontro, os dois presidentes trocaram camisas das seleções nacionais de futebol. Confira. Brasil é um grande poder de soccer e um grande país. E nós vamos apresentar isso e eu acredito que eles têm também. Mas você sabe sobre o Brasil ter um grande poder de soccer. Eles têm grandes, grandes jogadores. Eu ainda posso lembrar Pelé e tantos outros. Vocês têm uma história fantástica. Então, nós vamos interagir jorios. Eu disse que ele tinha um, e isso é o país estadunidense, e isso é um honra de dar isso. Muito obrigado. Eu sou um pouco mais novo, mas também lembro do Teres. Eu sou um pouco jovem, mas também lembro do Teres. É uma oportunidade de entregar a cadeia, essa cadeia, né, que simboliza ali o bom jogador todo o tempo, Edith Florento, que nos deu muita alegria no futebol. E é um prazer aqui entregar essa cadeia. Além desta troca de camisas que nós vimos aí, os dois presidentes mantiveram um diálogo no Salão Oval da Casa Branca e pontuaram alguns dos temas centrais desta visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. E o presidente norte-americano, Donald Trump, fez uma fala referente a esses assuntos que pautaram o encontro dos dois presidentes. Confira. O Brasil está oferecendo o acesso... O Brasil ia receber privilégios, ele ia dar privilégios na OTAN para o Brasil. E, na verdade, nós temos uma excelente relação com o Brasil, estamos trabalhando com eles, não temos nenhuma hostilidade com o Brasil, como aconteceu antes, nossa hostilidade é zero. Então, vamos trabalhar com essa e outras alianças. O lançamento de Alcântara é uma das coisas que será discutida. Também sabe, senhor, que o Brasil está tornando mais fácil dar vistos de entrada para o Brasil. O que nós veremos com os Estados Unidos? Bom, estamos pensando muitas coisas, diferentes locais militares, diferentes opções. Também estamos pensando em facilitar os vistos. E uma coisa muito importante é o comércio. O comércio que nós temos com o Brasil não é tão bom como deveria ser. E nós temos que trabalhar para que seja o melhor possível. Sr. Presidente, o senhor vai falar sobre a Venezuela? Sim, eu sei exatamente o que eu quero para a Venezuela, mas nós temos opções diferentes e vamos conversar sobre elas. que está tudo sobre uma mesa. É uma vergonha o que acontece lá. O país dos mais ricos da América Latina, o que nós vimos em morte, fome. Então, tornou-se o país mais pobre. E nós vamos conversar sobre isso. A pergunta era sobre as opções militares na Venezuela e também sobre a entrada do Brasil na OCDE. Em relação ao OCDE, sem dúvida, nós vamos apoiar a entrada do Brasil. Venezuela, todas as opções estão na mesa. E nós ainda não conversamos. Então, não posso dizer que a opção militar esteja sendo vista ou não até nós. Nós ainda não discutimos. Nós vamos discutá-lo hoje. Bem, você acompanhou aqui na TV NBR todos os detalhes da visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Foi a primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro a um país após a sua posse. E o objetivo central desta visita aos Estados Unidos foi o de aprofundar as relações, estreitar os vínculos com os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos acompanhado de vários ministros que cumpriram agendas com seus parceiros norte-americanos. Por exemplo, na área tecnológica, o Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos para a utilização da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão, por parte dos Estados Unidos. Um acordo de salvaguardas tecnológicas. Houve também tratados de cooperação na área ambiental e avanços nos tratados comerciais entre os dois países. Música Música Música